A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia! É... União estável, né? Sim, exatamente! Bom, eu vou precisar que vocês preencham O formulário R12 Me tragam em quatro vias A gente já trouxe Cópia de CPF, RG Certidão de nascimento Comprovante de residência Certidão negativa de débitos Do Governo Federal, Estadual, Municipal Foto 3x4 do avô Do bisavô Do bisavô Do bisavô Do noivo, da noiva Certidão de casamento dos bisavós De ambas as partes Pente gasto Do bisavô Do bisavô Do bisavô Do bisavô Do bisavô Com o gumex Almeida Prado Todas as manhãs Do bisavô Chinela do pé esquerdo Do bisavô Do bisavô Do bisavô Confirmando que Como boa mãe e esposa Ela arrastava a chinela Para cima e para baixo Dia e noite Lavando, passando, cozinhando E cuidando dos filhos Então Tia Marilda Era perneta E tinha só a perna direita Bom Aí nós temos um problema Falei que a tua tia dá um problema Calma que tem jeito ainda Ela nunca gostou de mim Tenho certeza que fez de propósito Ela perdeu a perna de 74 Porque sabia que ia aparecer décadas depois Você sabe que não adianta por a culpa Tia Marilda agora Pelo menos a chinela do pé direito A direita tem Bom Para a direita O procedimento É completamente diferente Para começar Em vez do formulário R12 Vocês vão ter que preencher O M15 Comprovante de pagamento de luz, gás, telefone, iluminação pública, taxa de recolhimento do lixo Atestado de óbito do primo de terceiro grau da tia avó do noivo Resultado negativo do exame de sangue da irmã da bisavó da noiva para hepatites A, B e C Tufo de cabelo da tataravó da noiva com cheiro de banha de porco Confirmando que ela passou a vida inteira cozinhando em local fechado Sem vida própria Unha encravada do dedo mindinho do óbito Tá tudo aí É, parece que tá tudo aqui mesmo Se eu soubesse que ia dar todo esse trabalho eu tinha pensado duas vezes Você sempre querendo resolver do jeito mais fácil Todo esse tempo aqui eu podia estar resolvendo um monte de coisa Se dependesse de você a gente ainda ia estar morando naquela kitnet de 25 metros quadrados do seu tio Ah, é tudo isso só pra colocar você no meu plano de saúde que nem é tão bom assim Pelos próximos 30 anos com cinco filhos e um neto numa kitnet de 25 metros quadrados Eu tenho certeza que isso foi ideia do seu pai com medo que eu tenho interesse na sua herança Ah, quem já pensa que papai tem um monte de coisa Pois é, a classe média acha que é rica e todo mundo quer os seus bens materiais Engraçado que isso não foi problema pra você quando você precisou de fiador pra comprar aquela moto né Como se fosse muito interessante uma casa de dois quartos em Pirituba Ah, quer saber? Eu não quero mais fazer isso Ops O que foi? Agora eu já fiz Separação? Separação Bom, pra isso eu vou precisar do formulário M19 Tem aqui em algum lugar Tchau 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 Obrigado.